Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Francielle e estou aqui para brincar e aprender com vocês. Oi, crianças! Eu sou a professora Joelma. Tudo bem aí? Lembram do nosso combinado de lavar as mãos? Hum, esse simples cuidado pode nos proteger de muitas doenças. Isso mesmo! Vamos dar um tempinho para vocês lavarem as mãos e já voltamos. Olá, vamos começar? Eu vou marcar o tempo. Vamos lá? Pega o sabão ou sabonete. Abra a torneira. Molhe as suas mãos, mas não esqueça de fechar a torneira. Nós temos que economizar a água. Esfregue. Esfregue bem as suas mãos para deixar ela bem limpinha. Depois, abra a torneira novamente, enxague as suas mãos, feche a torneira, pegue a toalha, seque bem as suas mãos e pronto. Tudo prontinho? Ei, mas espera aí. O que temos aqui? Uma arca. Uma arca? Sim. Mas o que é uma arca? Ah, uma arca. É uma caixa grande com tampa e fechadura. Uma espécie de baú. Cofre. Hum, ah, cofre é aquele objeto onde guardamos coisas importantes? Sim, isso mesmo. Igual esse aqui que a gente vê aqui na tela. Ah, e o que você tem escondido aí? Ai, eu tenho muitas coisas. E olha só que legal. Eu vou te mostrar. Você quer ver? Quero. Então, eu vou tirar algumas coisas daqui. Olha que legal. Eu tenho um coelho. Que legal. Olha que legal. Eu tenho um cachorrinho. Olha lá. Que bonitinho. Tenho até um macaquinho. Mas não é só isso. Olha lá quanta coisa eu trouxe hoje. Quer ver? Olha lá. Uma bola. Uau, eu adoro bolas. É, uma bola e tem mais coisas. Espera aí. Um cofre. Ah, é? Um cofre. Um cofre. Isso mesmo. Olha aí. Mas quanta coisa você tem. Mas eu também quero um cofrinho. Você quer um cofrinho? É. Olha, eu tive uma ideia. Quer ver? Olhando aqui para o Fifran. Achei, ó. Eu trouxe um para você. Ai, que legal. Obrigada. Mas o que tem dentro? Ai, o seu está vazio. Ah, é? É. O seu está. Mas, olha lá. Eu trouxe aqui para o Fifran, no meu cofrinho, algumas joias preciosas que eu tenho. Não quer ver? Olha lá. Vou te mostrar. Mostrar para as crianças também. Espera aí. Vamos devagar. Eu trouxe um colar. Que lindo. Olha lá o colorido. Isso. Trouxe um colar, uma pulseira. Deixa eu pegar aqui. Só que eu vou precisar da sua ajuda para colocar a minha pulseira. Você me ajuda, né? Para segura o seu colar. Obrigada. Aqui. Olha lá. Nossa, que pulseira mais linda. É de uma borboleta. Assim? Isso. Olha lá. Pontinho. Então, essas são as minhas joias preciosas que eu guardo aqui no meu cofrinho. Legal, né? Muito legal. Ah, mas eu queria também guardar algumas coisas no meu cofrinho. Então, eu tive uma ideia. O que você acha da gente fazer algumas coisas, então, para você? Tá bom. Você me ajuda? Eu ajudo. Você quer um colar? E uma pulseira igual a minha? Sim. Ah, então vamos fazer? Mas, olha lá. Então, antes, crianças, a gente precisa de pegar alguns materiais para fazer, então, as nossas atividades. Não só essas, né? Mas a gente vai ter muitas atividades no decorrer da nossa aula. Então, olhem lá. Nós vamos precisar... Olhem lá na tela de vocês. papel branco e colorido, tesoura, cola, fita adesiva, régua, tinta guache, garrafa pet, caixa de ovos, pode ser aquela grande vazia, lápis preto ou colorido e massinha de modelar. Mas, crianças, se vocês não tiverem todos esses materiais, não tem problema que a gente vai utilizando o que cada um tem no decorrer da nossa aula. E a gente, então, vai dar um tempinho para vocês pegarem os materiais e a gente já volta, né, Prof. Fran? E aí, já voltamos. E aí, já voltamos. E aí, já voltamos. Prontinho? Nós também já nos preparamos aqui. É verdade. Para essa atividade, nós vamos usar tesoura, cola, lápis de cor, papéis. Ah, a gente trouxe como opção o rolinho de papel higiênico, né, Prof. Fran? Para a gente fazer, então, as atividades como vocês estão vendo aí na tela de vocês, olhem lá. Então, a gente vai fazer primeiro a pulseira, né, Prof. Fran? Vamos lá? Vamos. Então, ó, a pulseira, como que a gente fez essa pulseira? Então, a gente vai, ó, a pulseira, a gente recortou um papel, tá? Vocês já podem recortar um papel, pedir ajuda de alguém aí, de algum adulto. E aí, a borboletinha que a gente fez aqui, a gente fez com o papel um pouquinho mais durinho, né, Prof. Fran? Mas dá para fazer também com aquele papel sulfite. Então, o que a gente vai fazer? Olhem lá. Pegamos o papel. Eu até desenhei aqui, ó, Prof. Fran de um lado. E se você quiser. E agora, ó, eu vou recortar esse. Enquanto isso, a Prof. Fran pode ir decorando a pulseirinha dela. Tá bom. Pode ser? Pode. Então, ó, vocês podem fazer no branco mesmo. E aí, vocês podem desenhar o que vocês quiserem. Vocês podem desenhar flores, podem desenhar outras borboletas, bolinhas. Pode escrever o nome, né? Deixa bem bonitinho. É verdade. Então, eu vou cortar aqui para ajudar a Prof. Fran a fazer uma pulseira para ela também. Olhem lá. Vai ficar bem lindo. Ó, vou recortar. Olha lá. Vê que legal que vai ficar? Vou encher a minha pulseira de corações. Ai, que linda que tá ficando. Olha lá, a Prof. Fran teve outra ideia, ó. Fez corações. Então, a gente tem aqui, ó, uma borboletinha. Nossa, você já terminou. Já terminei. Então, agora a gente vai colar essa borboletinha ali na pulseira que a Prof. Fran tá fazendo. Olhem lá. A gente vai fazer assim, então. Passa cola num cantinho aqui. E eu vou passar aqui, né? Nesse cantinho. Tá bom, cantinho. Uhum. Quer colar e mostrar para eles? Daí eu colo aqui. Vou colar. Isso, né? Isso, aham. Agora, a gente vai ter que arrumar essa pulseira para a gente não colar. Ó, crianças, assim. Olha lá. Para a gente não colar, uma muito longe da outra, a gente vai ter que medir ali no braço da Prof. Fran, ó. Ó, tá? Olha lá. É que lindo. Vai ficar linda mesmo, vai. Olha lá. Mais ou menos aqui, ó, Prof. Fran. Aqui você tem que colar a outra, ó. Tá bom. Vai por até... Aqui, vou segurar aqui para eu não perder a marcação, né? Aham. Olha lá. Prof. Fran vai colar e daí a gente vai fazer um cortezinho ali, ó. Para ficar igual a minha e a gente só encaixar ela no braço. Ah, para atender? Isso. Ah, tá bom. Para ficar igual essa daqui, ó. Assim? Isso. Que lindo que ficou. Então, agora, como que a gente vai fazer? Olha lá, crianças. Para a gente encaixar um lado no outro, a gente vai cortar um pedacinho aqui. Olha lá. Ó, um pedacinho aqui em cima, mas não pode cortar tudo, porque se a gente cortar tudo, a gente estraga a nossa poceira. Cuidado com a minha poceira. É. Olha lá. Então, eu cortei um pedacinho aqui. Agora, eu vou cortar do outro lado um pedacinho. Não posso cortar aqui em cima, para a gente poder encaixar. Então, eu vou cortar aqui embaixo, ó. Ah, um lado em cima e o outro embaixo. Isso mesmo. E não posso cortar muito, senão ele passa direto. E daí eu estrago a poceira da Prof. Fran e ela vai ficar triste. Vamos ver se deu certo? Então, agora, a gente só vai encaixar ali. Opa, soltou aqui a cola. Olha lá, crianças. Com a cola, a gente tem que segurar um pouquinho, ó. Porque, às vezes, acontece isso. Mas, tá, ó. Quer passar mais um pouquinho? Não precisa. Eu acho que não. Só o tempinho dela. Olha que linda que você ficou. Que linda. Olha, crianças. Olha lá. Agora, a gente tem uma pulseira. Mas, a gente pode fazer da cor que a gente quiser. A gente pode fazer verde, amarelo, azul ou branco. E fazer um monte de detalhes, né, Prof. Fran? Sim. E agora que a gente já tem uma pulseira igual, a gente vai fazer esse colar que a professora tá aqui no pescoço, ó. E esse colar, ele é assim, ó. Então, Prof. Fran, a gente já trouxe os pedacinhos recortados, que são assim, ó. São os filetinhos de papéis recortados e a gente vai colar. A gente vai fazer argolinhas um no outro. Quer ver? Assim, ó. Ó. A gente vai colar assim. Então, nós vamos fazer juntas pra o colar da Prof. Fran ficar pronto e vocês verem como que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer as argolinhas do colar assim, colando. E aí, o próximo passo é esse aqui. Quer ver? E a gente vai fazer bem colorido, né? Vai. Olha lá. Então, fiz uma, ó. Primeira, ó. Colei. E agora, a gente vai encaixando uma na outra, ó. Olha lá, Prof. Fran. E daí, é uma pontinha com a outra pontinha. Isso, uma pontinha na outra pontinha. Olha lá. Ó, já temos duas. Mas a gente precisa de muitos. Então, a gente trouxe alguns papéis coloridos, Prof. Fran, pra gente fazer. Então, a gente vai fazendo junto agora. Vamos. Que a gente tem que ir encaixando aqui dentro, ó. Então, eu vou pegar uma aqui na pontinha. Isso. E já engruda aqui nessa pontinha aqui. Encaixa nela aqui, ó. Ah! Tá. Então, eu vou fazer outro. Isso. Ó, vou encaixar uma aqui, ó. Isso. Ah, tá. E essa aqui, eu já vou usar também. Porque aí, ó. A gente pode pular depois. Juntar depois. Então, eu vou fazer uma sequência aqui. E a Prof. Fran vai fazer. Depois a gente junta as duas. Isso mesmo. Olhem lá, ó. Crianças. Essa atividade, vocês podem fazer com a ajuda de um adulto. Pedir pra um adulto ajudar vocês. Ou um irmão, ou um coleguinha. Olha lá, ó. Não tem amarelo. Quero amarelo aqui, ó. E a gente vai colando, ó. E tem que segurar um pouquinho, né? Porque às vezes solta. É verdade. Olha lá, que legal. E agora, vamos pôr, então, um laranja ali na sequência, ó. Tá dando certo aí, Prof. Fran? Tá. Peguei um laranja também, porque eu adoro. Olha lá. Agora eu quero um azul. E essa também, crianças, vocês, se não tiver o papel colorido, o que que dá pra fazer? Antes de recortar os papeizinhos, vocês podem desenhar ou pintar a folha. Ah, é verdade. Eu acho que fica muito legal. Fica muito legal. E fica uma atividade. É porque às vezes a gente tem que passar o colorido, mas tem lápis de corda, a gente pinta e recorta. Ou giz de cera. Ou até mesmo tinta, a gente pode pintar. É verdade. A única coisa com a tinta é que a gente precisa esperar secar um pouquinho, né? Isso aí tem que esperar um pouquinho. Pra poder recortar. Mas olha lá, ó. Quer ver que legal? Eu acho que o meu agora vem um laranja. Olha lá. Olha que legal que tá ficando. Você viu o meu? Nossa, e a gente... Mas eu não tô seguindo o ordem. Eu tô fazendo só... Seguindo mais ou menos aqui, ó. E eu acho que esse colar dá pra gente brincar com ele. Um monte de coisa, né, prof. Dá. Dá pra gente fazer uma dança e utilizar ele. Não é? Você gosta de dançar? Eu gosto. Olha lá, eu gosto também. Sou um pouco desajeitada, mas eu gosto. Vocês gostam de dançar crianças? Olha lá. Eu acho que as crianças gostam de dançar, sabia? Eu também acho. Olha lá. Vamos colar os dois pra ver que tamanho que já tem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colar a minha última pontinha. Agora, então, pra gente colar os dois juntos, ó. A gente vai ter que juntar o meu e o da Profifran num colar só. Numa argolinha só. Ah, mas peraí. Deixa eu colocar só mais uma corzinha, porque senão vai ficar rosa no rosa. Ah, é verdade. Só um pouquinho. Tá. Olha lá. Deixa eu colocar um pouquinho de cola. Aham. Acho que agora deu. Vamos ver. Vamos. Olha lá, então, ó. As duas argolinhas a gente tá emendando com uma argolinha, ó. Opa, já tá quase pronto, ó, Profifran. Tá meio confininho já. Eu acho que mais algumas e a gente fecha ele, ó. Vamos pôr mais umas quatro? Tá. Vamos lá, então. Então, uma, duas e você fez duas. Pode ser? Pode ser. Um azul aqui. Ah, eu adoro azul. Ah, eu também gosto de coisa bem colorida. Então, olha lá. Olha, esse é o da Profifran. Então, agora a gente vai grudar um no outro, ó. Vamos colar nesse também. Vamos ver. Ó, meu colar, então, já tá pronto. E eu fiz até um anel, ó. Dá pra fazer uma... Nossa! Que lindo! Esse mesmo papelzinho a gente só cola ele ali, ó. Só mede no dedinho ali e faz um anelzinho, ó. Nossa, você é muito criativa. Que legal, agora eu já sei fazer também. Isso mesmo. Que linda! Tchanam! Olha, e agora a gente já tem, então, as coisas pra guardar lá no baú. Ah, que legal, é. Porque eu não tinha nada, agora eu já tenho. Então, olhem lá, crianças. Vamos guardar? E, ah, a gente trouxe o rolinho e deixa eu explicar pra vocês. Ah, é mesmo? Olhem lá. Esse rolinho dá pra gente fazer uma pulseira também, ó. A gente pode cortar, então, ele no meio. Esse é um rolinho de papel higiênico vazio, ó. A gente corta ele no meio, ó. Cortei. Olha lá. E agora, Profifran, olha ele lá que legal. Corta só aqui. E o legal é que as crianças podem decorar. Pode pintar, pode colar papéisinhos, pode fazer muitas atividades. Olha lá. Ah, ele fica igual um bracelete. Isso, olha que chique. Dá pra colocar, olha ele. Nossa, você tá muito chique, viu? Muitas cores. Muitas cores, né? Então, as crianças também podem fazer utilizando lá o rolinho, que é mais fácil até, né, Profifran? E dá pra fazer esse aqui também utilizando o rolinho. Que é só cortar, então, assim, ó. Quer ver? Ah, daí já tem os gominhos. É. Ele já vem quase pronto também. Dá pra fazer e utilizar, é... Pintar e fazer o que... Do jeito que quiser. Então, só encaixar aqui e ir fazendo que ele vai ficar igual esse colar aqui. O que vocês acharam, crianças, legal, né? Então, agora a gente já tem as coisas valiosas. Vamos guardar, então, no nosso cofrinho, Profifran? Vamos lá. Agora, olha, vou guardar a minha pulseira. Tirar com cuidado pra poder usar depois. É, mesmo. E o meu anel, ó. Então, a gente já guardou agora tudo ali no nosso cofrinho, né? Agora que já tá tudo guardadinho, crianças. Hum, o que será mais que a gente tem hoje, hein, Profifran? Então, agora, crianças, a gente vai organizar tudo aqui e a gente já volta. Combinado? Tudo arrumadinho aqui agora, Profifran. Vamos continuar, então. Ei, mas o que mais você tem aí? Eu tenho muitas coisas ainda. Eu tenho carrinhos. Quem gosta de carrinho aí, crianças? Muitos carrinhos. Tenho um óculos. Nossa, que lindos. Tenho, olha lá, tenho até um chapéu, ó. E muitos livros, Profifran, também. Olha lá, que legal. Muitos livros eu tenho aqui na minha arca, porque eu não poderia, né? Ter uma arca assim, muitos livros. Então, muitos livros. Mas, Profifran, o meu preferido é esse aqui, ó. A arca de Noé. Isso que as crianças estão vendo ali na tela, olha. E tem tudo a ver com a nossa proposta de hoje, sabia? Que legal. Olha lá, o tema da nossa proposta. E o nome dele, então, a arca de Noé, ele foi escrito, olha lá, por Vinícius de Moraes. Sabia, Profifran? Ah, ele é o autor do livro? Ele é o autor do livro. E todas as ilustrações, ou seja, todos esses desenhos aqui, ó, são de uma pessoa. Quem? Olha lá, ó. Tá escrito o nome dele aqui, ó. Do Nelson Cruz. Ai, que legal, né? E tudo isso aqui foi organizado pela editora Companhia das Letrinhas, que vem aqui no cantinho, ó, crianças. Que legal. E que aí é o tema, então, da nossa proposta de hoje. Muito legal. A arca de Noé. A arca de Noé de Vinícius de Moraes. Ei, mas quem que é esse Vinícius de Moraes? Ah, Profifran, Vinícius de Moraes é esse que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Que legal. Então, Profifran, eu vou contar uma historinha da vida dele pra vocês, do Vinícius de Moraes. Vamos ouvir, então? Olha lá. Era uma vez um menino que tinha um nome muito comprido, Marcos Vinícius da Cruz e Mello Moraes. E ficou conhecido como Vinícius de Moraes. Ele nasceu aqui mesmo no Brasil, mas lá no Rio de Janeiro, há muito tempo. Seus amigos costumavam chamá-lo carinhosamente de poetinha, porque ele escrevia muitos poemas. Sempre gostou muito de estudar e o passatempo predileto dele era imaginar histórias. As histórias que ele via nos livros. Ele cresceu, estudou pra ser advogado. Mas como ele falava e escrevia muito bem, ajudou a fundar a bossa nova. Que é um gênero musical como o rock ou o samba. E o livro A Arca de Noé é um único livro infantil que o Vinícius de Moraes escreveu. Legal, né? Que legal. E ele e o Toquinho, então um grande compositor do Brasil, trabalharam na versão musical do livro, que se tornou então um grande sucesso. Ou seja, eles transformaram todos os poemas em música. E esse foi o último projeto de Vinícius. E ele contribuiu muito para a cultura do nosso país. Nossa, que interessante essa história. Legal, né? Muito. Vinícius foi muito importante mesmo, né? Foi, aham. E você falou uma coisa, bossa nova. Eu lembrei de uma música. Qual música? É, Garota de Ipanema, você conhece? Garota de Ipanema, eu conheço. Posso cantar um pedacinho dela? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina, que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Ah, que legal. Que legal, isso mesmo. E entrando nesse ritmo musical, tem uma música muito linda, que eu acho que as crianças já ouviram. Será? É. Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Já ouviu, professor? Já. Já? Já. E vocês, crianças, já ouviram? Eu acho que sim. Mas, a gente também trouxe um vídeo, né? É verdade. Para quem não conhece, conhecer. Então, vamos ver o vídeo dessa música? Tchau, tchau, tchau. E se faço chuva com dois riscos, tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda caivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela viajando. Havaí, Pequim ou Estambul, pinto um bar com a vela branco navegando. É tanto céu e mar, um beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião. Passa e grenar, tudo em volta, colorindo com suas luzes. A piscar, basta imaginar. E ele está partindo, sereno, indo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida De uma América a outra, consigo passar no segundo De um simples compasso, num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, o amor da nossa vida Te pôs com vida a rir ou chorar Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia, enfim, esclonorirá Nossa, que linda essa música, né? Dá vontade de ficar cantando Mas voltando ao livro que você nos mostrou O que mais tem de legal nele? Nossa, tem muita coisa bacana Tem uma casa muito engraçada Que não tinha teto, não tinha nada E tem também o pato pateta Que pulou do puleiro no pé do cavalo Levou um coice e criou um galo E tem também um gato que corre silencioso Atrás de um passarinho E tem também um pinguim com ar apressadinho Sabia? Que legal! Mas eu tô aqui pensando Agora eu tô curiosa Isso é ótimo! Você tá curiosa pra saber o que tem aqui nesse livro, prof. Fran? Tem muito mais coisas E eu acho que deve ter esse livro lá no CEMEI ou na escola, sabia? Ah, eu acho que tem! Que as crianças podem procurar lá, né? Mas eu trouxe uma coisa muito legal E eu vou mostrar pra vocês Sério? Sério! O que que é? Olha lá! Vocês vão ter que adivinhar, ó Eu trouxe pra vocês um som Mas, olha lá Vocês vão ter que dizer que som é esse Sabia, prof. Fran? Olha lá! Eba, mas eu acho que a gente tem que ficar quietinho pra ouvir Ah, eu acho que eu já sei Já sabe? Já Só com esse som Aham Eu acho que é um zumbido Zumbido? De quê? Será que as crianças sabem de que é esse zumbido? Vocês conseguiram identificar aí, crianças? Eu acho que sim É um zumbido de abelha Vamos ver se vocês acertaram? Uhul! É, parabéns! Olha lá, acertaram, é uma abelha São, na verdade, abelhas, né? Vários sons ali das abelhas Mas, olha lá Você conhece uma abelha, prof. Fran? Eu conheço Eu já fui até picada por uma Meu Deus, coitadinha de você, prof. Fran Olha que dó Mas, sabia? Que picar é uma das formas naturais das abelhas se defenderem? E que nem todas elas têm ferrão? Sim, existem as abelhas sem ferrão também Isso mesmo Existem as nossas abelhas nativas sem ferrão Nativas? Isso Nativas, crianças Querem dizer que as abelhas são daqui Que nasceram nas nossas terras brasileiras É isso mesmo Já que adivinharam quem é uma abelha Nós trouxemos uma surpresa É um vídeo gravado por duas amigas muito queridas As professoras Aline e Carol Ah Que musicaram o poema As Abelhas De Vinicius de Moraes Que legal! Então, isso quer dizer que elas também transformaram o poema numa música? Sim! Ai, que legal! Isso mesmo, vamos assistir? Vamos! Olá, pessoal! Eu sou a Prof. Eline E eu sou a Prof. Carol E nós estamos aqui para apresentar uma música para vocês A música chama As Abelhas Do compositor Vinicius de Moraes Que está no álbum A Arca de Noé Vamos lá? Vamos lá! A Abelha Mestra E as Abelhinhas São todas frutinhas Pra ir para a festa Nos une, nos une, nos une Lá vão pro jardim Brincar com a travina Valsar com o jasmin Da rosa pro cravo Do cravo pra rosa Da rosa pro favo E de volta pra rosa Venham ver com o mubo Davi Venham ver como dão mel As abelhas Do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu A abelha rainha está sempre cansada Engorda a forzinha e não faz mais nada Um zune que zune, lavou pro jardim Brincar com a cravina, passar com o jasmin Da rosa pro cravo, do cravo pra rosa Da rosa pro favo e de volta pra rosa Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Aê, tchau pessoal Nossa, que vozes lindas elas têm! Muito obrigada então, professoras Aline e Carol Um beijão pra vocês! Agora, prof. Fran, nós já falamos então das abelhas sem feão Mas eu fiquei pensando aqui, onde será que nós as encontramos? Será que as crianças sabem? Eu sei sim, sabe? Sei! Como Curitiba é uma cidade educadora As abelhas nativas sem ferrão já estão ocupando vários lugares da nossa cidade Ai, que legal! São os chamados jardins de mel Que estão nos parques, nas praças, nos bosques e até no jardim botânico Nós trouxemos aqui, ó, duas fotos lindas de jardins de mel aqui na cidade Então, pra vocês verem, crianças Olha que lindas elas ficam aqui nessas caixinhas E olha lá o que tem em volta Os jardins ali Pras abelhinhas, legal, né? Deve ser muito interessante esse trabalho, prof. Fran De polinização das abelhas Elas trabalham então dentro das caixinhas Mas como será uma colmeia por dentro? Ah, prof. Jo Eu fui visitar a Fazenda Urbana do Cajuru E lá eu conheci a Fabiana Ela é uma guardiã especialista e apaixonada pelas abelhas E ela fez até um vídeo pra nós Sério? Contando um pouquinho sobre tudo isso que você me perguntou Ai, que legal! Vamos ver? Vamos sim! Eu trabalho aqui na Fazenda Urbana Sou guardiã das abelhas aqui da Fazenda Então aqui a gente tem a mandaçaia, a mirim, a jatai e a manduri São quatro espécies de abelhas que a gente cuida aqui na Fazenda Urbana E a gente utiliza elas como modo de ensinar as pessoas Também as crianças Como elas são importantes pro nosso planeta E manutenção do ecossistema Como que a abelha vai produzir o mel? Quando ela sai e faz toda a polinização Ela vai visitando de florzinha em florzinha Daí ela vai ajudando essa flor na polinização O que ela recebe em troca é o pólen e o néctar Que é o que elas vão grudar? Elas vão grudar nas curvículas que são as patinhas delas de trás Tá? Quando ela chega na casinha dela, né? Na colmeia O que ela vai fazer? Ela vai comer, colocar na boca Esse pólen, esse néctar Vai trabalhar na barriguinha dela Vai colocar as enzimas e tudo mais Quando ela chega no pólen, ela vai colocar ele ali Ele vai juntando o trabalho de várias abelhas Que vão colocando ali E vai fechar formando um pólen de mel Esse é o trabalho de buscar o pólen E fazer o mel das campeiras Elas que vão fazer todo esse trabalho De buscar o pólen nas flores e o néctar Então agora a gente vai tirar a parte da melgueira aqui E quando a gente precisa, geralmente a gente precisa de ferramenta Por quê? Porque a abelha, ela é muito perta Ela pega e ela faz um própolis que gruda na caixa Todas as partes das caixas, elas ficam grudadas com própolis Pra quê? Pra não terem vazor, pra não entrar uma formiga Pra não entrar um pupim Outros animais que queiram o quê? Roubar o mel dela Se beneficiar do espaço que é quentinho aqui Que elas mantêm a temperatura E quando a gente abre Aqui com a ferramenta, a gente tem que tomar muito cuidado Geralmente é como se fosse fazer uma alavanca E tirar sempre todos os lados iguais Sempre pra cima Por quê? Porque pode vir um disco de cria Olha lá Esse aqui é o própolis Dela Por que que ela fez esse própolis? Pra proteger Ela repele formiga Ele não deixa a formiga entrar Outros animais também entrarem na caixinha Aqui, esse papel a gente utilizou já da outra vez Toda vez que a gente abre a caixa A gente cuida pra mantê-la vedada Então a gente tira esse papel Depois a gente coloca lá no outro Então o que que a gente vai ter aqui Aqui adentro junto com a rainha Aqui é onde mora a rainha das abelhas Potes de mel Potes de pólen Que vai ser a comida tanto da rainha Quanto das outras abelhas Quando friar o inverno Ou quando não tiver uma floração muito grande Tiver poucas flores Então elas tem uma reserva de comida Elas de cera São utilizadas pra proteção Dos riscos de cria das abelhas A gente sempre quando vai mexer Tem que ser pra um objetivo De ver se tá tudo bem Mas a gente sempre quando entra A gente sabe que a gente tá danificando essa colmeia Que ela vai ter mais um trabalhão Pra fazer tudo isso de novo Então a gente quando mexe na colmeia da abelha A gente tem que ser muito cuidadoso Pensando em não danificar Os riscos de cria E todo o trabalho que ela teve pra fazer isso aqui Abrindo as lamelas de cera Você consegue ver os riscos de cria Que é onde a rainha Ela faz a postura Do ovinho Vai ser uma futura abelha E as operárias Elas vão chegar ali E fechar Então elas fazem O disquinho Elas vão depositar um pouquinho de alimento As operárias ali Depois vai vir a rainha Vai fazer a postura Depois elas vão O rendinho ali Depois que a rainha sai Fechar esse ovinho Pra ter ali Então o ovinho Ele entra na fase de ovo Depois larva Depois pupa E depois sai uma ovelinha Que legal Muito obrigada Fabiana Pelo vídeo E todas essas informações Como a gente aprendeu um monte Sim Muita coisa E essa espécie do vídeo É a abelha mirim Ela é muito bonitinha né Ela é E além de bonitinha As abelhas são mesmo Heroína Sabia prof. Fran? Pois elas prestam Um serviço fundamental Para a vida Em nosso planeta A polinização Que é muito importante Para a reprodução Das plantas Influenciando diretamente Na produção dos alimentos Dos nossos alimentos Ah são mesmo Muito importantes né E além dos lugares Que nós já falamos Como parques Praças Bosques Existem alguns semeis E escolas Que já tem o seu próprio Jardim de mel Você sabia? Que legal E olhem lá crianças Nós trouxemos até Algumas fotos mais lindas Olha lá Então ali nós temos O semei Karamuru A foto do semei Karamuru Uma foto aqui Do jardim de mel Do semei Mercúrio E aqui Do semei professor Osnidacol Lindas né Lindas Pois é E olhem lá Mas eu tive uma ideia Olhando essas fotos E vendo A questão das abelhas Aqui da Arca de Noé Tive uma ideia Prof. Fran Vamos jogar? Vamos Eu adoro jogos Ai que legal A gente vai jogar Então o jogo da colmeia Vamos lá? Vamos Então a gente vai organizar Aqui crianças Para a gente jogar A gente já volta Esse jogo Crianças É muito legal Então a gente já organizou Aqui A gente vai fazer O jogo da colmeia Utilizando Olhem lá Essa caixinha aqui Caixinha de ovos vazia Então esse jogo É mais legal ainda Prof. Fran Porque a gente pode brincar Sozinho Ou ir na companhia De alguém Sabia? Legal Então como que a gente Vai fazer? Então a gente tem aqui Os lugares Aqui os espaços Entre um bloquinho E outro E o que que a gente Vai fazer? Então a gente vai pôr Essa cartela assim No chão Por enquanto Para a gente ver Quem acerta Aqui Prof. Fran Vamos lá Nesse buraquinho É Mas a gente precisa Então De uma bolinha Tcharam Que legal Temos aqui um papel É só amassar E fazer uma bolinha Ah então Eu vou ficar Com uma bolinha marrom Olhem lá Com uma roça E a gente vai tentar Acertar aqui então A nossa colmeia Podem usar qualquer papel Aí crianças Que vocês tiverem Se vocês tiverem também Tampinha de garrafa Pode ser Massinha Massinha É legal mesmo É Papel de outra cor Né Vamos lá então Prof. Fran Vamos Pedrinhas lá também Né Então vamos lá A nossa distância aqui Posso começar? Pode Então vamos lá Vamos ver se eu vou acertar Ih É uma bolinha Meio grande Se eu jogar muito forte Ela pode quicar Ih Ih Não acertou Não acertei Eu vou ver se eu acerto Ih Também dá Eita Olha lá Olha Que difícil né Parabéns Parabéns Acertei Eu vou jogar uma vez Tá Opa Vamos lá Mais uma chance então Mais um Isso Vai Não quer E se você chegar um pouquinho mais perto Será? Ah é Ih Eu tomei o quê? Eu acho que essa bolinha aqui Tá Vai Isso mesmo Você que é muito craque Eu acho que eu tô boa nesse jogo hein crianças Quer tentar mais uma vez? Não Deixa pra você Então a gente vai fazer o seguinte A gente pode jogar assim Então Olha a sua bolinha Tá Mas a gente pode utilizar a tinta guache lá que a gente falou no início da nossa proposta E a gente pode pintar alguns espaços ó A gente usou aqui quatro cores igual vocês estão vendo aí na tela de vocês Então o azul profe Fran a gente vai fazer uma pontuação Tá O azul vai valer um ponto Tá O verde dois pontos Amarelo então três pontos E o vermelho quatro pontos Então agora a gente vai jogar Ah então quem vale mais é o vermelho O vermelho isso mesmo O que vale menos então é o azul Tá E aí a gente vai então jogar agora é uma contra a outra Vamos ver quem faz uma pontuação Maior ali A gente vai jogar duas vezes pra gente ver então Quem vai acertar a maior pontuação Vamos lá? Tá bom Combinado Então vamos lá Posso começar? Pode Ah já que eu não acertei nenhuma Vou começar Pode começar Ó crianças Eu vou deixar um pouquinho inclinadinho aqui ó Pra vocês olharem as cores que a gente vai utilizar então E pra ver quem que vai acertar Quer começar então profe Fran? Quero Então vamos lá Vamos lá Amarelo 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 Três pontos Três pontos Três pontos hein profe Fran Posso jogar de novo? Pode Vamos ver Vamos lá E aí a gente vai jogar juntas pra ver se em quatro rodadas né Duas tuas e duas minhas a gente chega ali na pontuação dez Ah combinado Será que a gente consegue? Acho que sim Então vamos lá Tá Quer começar? Então vai duas vezes Tá bom Opa Amarelo A gente tem três, três, quatro, cinco, seis, sete pontos Sete pontos Eu vou ter que ir ó Vamos lá Será que eu vou acertar? Então vamos lá Ah Consegui Mas valeu a tentativa né Claro O importante é jogar É o que conseguiu ali ó Sete pontos Legal esse jogo né Muito legal E as crianças podem inventar outras regras em casa Sim Dá pra fazer outras coisas Brincar com mais pessoas Verdade Muito legal Isso mesmo E o que? Mas agora eu tenho uma ideia também Ai sério? Aham Que legal Que tal nós montarmos um vaso com florzinhas e temperos para ajudar as abelhas Nossa Como a Fabiana falou ali no vídeo você lembra? Sim Então o que você acha? Eu acho uma ótima ideia Então vamos fazer Mas antes a gente vai dar um tempinho para vocês buscarem alguns elementos lá da natureza Como terra, pedra, flores, temperos, água e aquela garrafa que a gente pediu lá no começo Mas essa é só uma sugestão de atividade né Profi Fran? Isso Eles Vocês podem aí em casa crianças pegar esses elementos ou uma outra ideia Vocês podem desenhar tudo que a gente vai precisar que é esse que está aqui na tela de vocês Vocês podem pegar esses elementos ali, esses objetos E se quiserem depois vocês que terminar a nossa proposta Vocês podem fazer aí com a ajuda de um adulto ou alguém que está próximo de vocês Mas se vocês não tiverem nenhum desses materiais também não tem problema Porque o que a gente vai pedir então? Que vocês desenhem um jardim, um lindo jardim E no desenho a gente pode até fazer as abelhas Isso, desenhe as abelhas bem lindas lá É verdade, então vamos dar um tempinho e a gente já volta Música 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 Olha lá criança, já deixei tudo pronto aqui Então a gente utilizou a pedra, a gente colocou aqui ó A pedra, a areia e a terra Mas está faltando uma coisa, cadê a Profi Fran? Estou aqui Ó, consegui essas aqui que são florzinhas que elas gostam É manjericão E manjericão também Ai que legal Ai que legal Então a gente vai plantar aqui ó crianças Olha lá E daí eu trouxe também Eu vou molhar antes, posso? Ah pode Olha lá Nossa, está tão cheiroso aqui crianças Sabiam que as abelhas adoram a flor do manjericão? Hummm E aqui nós vamos colocar nossas abelhas Ah, para chamar as outras abelhas, né? Isso, mas agora as abelhas de verdade vão aparecer É verdade Depois que terminar essa proposta Crianças, vocês podem fazer o jardim de vocês Ou desenhar como a gente falou Sim Legal, né? Claro, está lindo Muito legal E agora crianças, que nós já temos a nossa horta Vamos voltar lá no nosso livro? O nosso livro, olha ele aqui Sabe o que mais tem nesse livro, Profi Fran? O que? É muitas coisas, muitas poesias E eu encontrei aqui muitos animais Tem o leão, a foca, o elefante, o gato E até uma cachorrinha Tem tudo isso aqui ó crianças, olha lá Quantos animais? Sabia que aqui na nossa cidade Existe um lugar que vivem os animais de diferentes espécies? É mesmo E será que as crianças sabem qual lugar é esse? Nós trouxemos pra vocês um quebra-cabeça Olhem lá na tela E vamos descobrir juntos que lugar é esse Vamos lá, Profi Fran? Vamos dar dicas? Vamos então Então vamos lá Eu vou mostrar a primeira foto lá Primeira partezinha do quebra-cabeça Tem muitas árvores Mas ainda não sei Aí eu vou dar mais uma chance então Muitas pessoas visitando Olha lá Olhem lá crianças na tela Parece que no fundo tem uma casinha Peraí Tem algumas patas bem compradas Que animal será? Tem ali ó Aparecem animais ali ó E eu vou mostrar Posso mostrar as duas últimas fotos? Pode Então vamos lá Opa Olha Ah são girafas Isso mesmo As girafas Acertou E será que as crianças acertaram lá? Acho que sim Mas crianças Qual lugar na nossa cidade Que tem girafas Eu já fui nesse lugar Já foi? Então você já sabe qual é Tem vários animais Tem leão Tem aves Tem macaco É o zoológico? É sim O zoológico municipal de Curitiba Temos um vídeo de alguns animais lá dos zoológicos Alguns Porque lá tem muitos animais Então vamos assistir o vídeo? Vamos Temos um vídeo de novo Temos um vídeo de novo Temos um vídeo de novo Que legal esse vídeo, né? Muito legal E quem quiser visitar Pode visitar o zoológico Vale muito a pena conhecer É verdade E sabia, prof. Fran Que aqui nesse livro Tem um poema sobre o leão? É? E o poema Vocês querem ver o poema? Sim, esse livro tem tudo Ah, então eu vou ler o poema sobre o leão Olha lá Eu vou ler uma estrofe só Então é assim, ó Leão 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 Rugindo como um trovão Deu um pulo E era uma vez Um cabritinho Montês Prof. Diô, você sabia que não é só no zoológico que nós encontramos animais? Ah, é verdade E as pessoas têm animais de estimação dentro de casa Ah, isso mesmo Mas além desses animais Existem os animais que estão livres Nos bosques Nos parques É mesmo E tem um bichinho que eu adoro Prof. Frério Aham Qual é? Pois é Para vocês adivinharem qual é esse bichinho Vocês vão ter que acertar as dicas Posso dar uma dica? Pode Ele é um mamífero Mamífero, deixa eu pensar Mamíferos são aqueles animais que produzem leite para alimentar os seus filhotes? Isso mesmo Mas outra dica Outra dica então, Lau Está muito difícil Esse animal gosta de água Ah, mas está muito difícil Me dá uma dica Outra dica Então olha lá Ele é um roedor O maior dos roedores E ele vive nos parques de Curitiba Ah, eu já sei qual é o animal Ele sempre está lá no Parque Ibarigui É uma capivara Vamos ver se acertou? Ah, é Olha lá na tela Hein, crianças? Vocês conhecem uma capivara? Ai, que legal Ela é bem bonitinha, não é mesmo? Aham Você sabia que ela é um xodó da nossa cidade? Ai, é verdade E eu pensei então agora, Prof. Fran, da gente fazer uma capivara Ai, vamos? Vamos? Vamos Então, crianças Lembram que a gente pediu massinha de modelar lá no início da nossa proposta? Aqui Então agora a gente vai utilizar essa massinha para fazer uma capivara Vamos lá? Vamos Olha lá, vamos dividir a massinha Vamos sentar aqui para fazer essa massinha Olhem lá então Ai, sabe o que é bom lembrar também? Que é sempre bom zelar pelos animais Cuidar, proteger Isso é muito importante Cuidar de todos os bichinhos, né? Os bichinhos, isso mesmo Olha lá, crianças Vocês devem Olhem lá Eu acho que eles devem saber mexer numa massinha Olha como ninguém Eles vão acertar fazer essa capivara Olha lá Fica bem bonitinho Fiz o corpinho dela Que ela é bem gordinha Bem gordinha Vou fazer uma cabecinha Minha também aqui, ó Opa, olha lá Dá um pouquinho dessa massinha? Eu dou, sim Só para fazer o olhinho dela Então tá Nossa, que bonitinha Bem bonitinha, né? Bem bonitinha Crianças, vocês já viram alguma capivara aí nos parques de Curitiba? Eu já vi muitas Olha lá Fiz a cabecinha dela Corpinho Agora as patinhas Ai, eu estou fazendo diferente Sim Mas é como eu consigo, né? Isso, cada um É exata Perfeita Assim Bem igualzinho Uma capivara, né? É verdade Fiz as patinhas Uma patinha Quero pincel Ah, isso é uma patinha Será que parece uma capivara? Eu acho que não está parecendo Profifra E quem não tem uma massinha para fazer? Será que dá para desenhar? Ah, eu acho que dá, né? Eu acho que fica legal, hein? Pega lá De cor de ser e coloca a sua criatividade aí no papel Isso mesmo Deixa eu fazer as patinhas da minha agora aqui Eu estou tentando fazer uma capivara aqui meio esquisita Olha lá Olha lá Nossa, a sua está bem linda Olha lá Olha lá Eu fiz agora Fica só dentro dos visitantes lá do parque Fica só dentro dos visitantes lá do parque, ó Aí, olha Terminei a linha Muito linda Parabéns A sua também ficou muito linda Ah, está mais ou menos Mais ou menos, né? Ficou Mas é como eu consigo, né, Profifra? E eu acho que agora elas podem passear pelos parques de Curitiba, né? Sim E encontrar com as abelhinhas, encontrar com os pássaros, outros animais que tem lá no parque, não é? É mesmo Legal, né? Muito legal Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura pela Arca de Noé E pelas obras de Vinícius, né? Isso mesmo Vamos ficando por aqui com a nossa proposta Um super beijo Um super beijo Até a próxima